O que você sabe fazer? Não tem medo do trabalho, não. E eu também cozinho. Não sei fazer assim, se esse prato chique, mas... Ah, você não vai precisar tocar nas panelas. Eu mesma faço questão de fazer a refeição do meu marido e dos meus filhos, tá? Pode trazer a sua trouxinha. Começa amanhã. Oi, meu amor. Oi, mãe. Esse aqui é o Bruno, meu filho. Essa moça vai trabalhar... Como é o seu nome mesmo? É Raquel. Raquel, tá? Ela vai trabalhar aqui. Prazer, Raquel. Você é bonita, hein? Bruno. Raquel serve, né, gente, a comida. E Bruno questiona se foi ela quem fez. Logo, Nádia já fala que Raquel não sabe fazer aquele tipo de comida e blá, blá, blá. E Raquel, claro, diz que só sabe fazer galinha caipira, né, gente? Quando o Bruno pergunta se ela sabe cozinhar. Escuta, menina. Se eu ficar de conversa aqui, vai lá pra cima. Arruma o quarto dos meninos, que eu sei que você não arrumou ainda. Sobe. Desculpa, já terminei de arrumar aqui o teu quarto. Tô só procurando o laptop, você viu? Aí, tá aqui, ó. Tá bebendo. Ah, obrigado. Me admira que você seja faxineira. Bom, teu quarto tá arrumado. Fica à vontade, gente. Escuta aí. Bruno, mais uma vez, né, gente, puxa a conversa com Raquel e pergunta se ela não poderia fazer pra ele a galinha caipira de que ela tinha falado antes. Ela até tenta falar que não tem tempero e tudo mais, mas ele convence ela falando que corre atrás dos temperos, compra os temperos e compra até a galinha caipira. Claro que ela deu aquele sorrisinho e saiu e ele ficou todo bobo, né? O que que é isso? Ai, aqui. É galinha caipira da Nádia. O Bruno pediu. Tá com cheirinho bom, hein, pai? Hum, eu não meco. Bebê, isso tá com cheirinho muito bom. É. Você não vai experimentar não, mãe? Não, não vou. Eu vou comer a minha lasanha. Olha, sabe, lamber os pés. Graças a Deus. Raquel, eu preciso te agradecer. A galinha caipira tava ótima. Ai, gente, não tem de agradecer, não. Toma uma cerveja comigo. Hã? Uma cerveja ou então um sorvete. Não, eu tô trabalhando, que isso. Depois do jantar. Então, a mãe vai gostar disso, não. Ela não precisa saber. Eu te espero lá, no embarcadouro. Não, não sei, não... É um sorvete, moça? O que tem de mal sorvete? Durante esse passeio com o Bruno, Raquel diz que a mãe de Bruno jamais vai aceitar que ele ande com uma faxineira. Ela também acrescenta que ela não vai ser faxineira pra sempre, não. Que o sonho dela é ser professora, né? Fazer uma faculdade, ser professora e dar aula no clombo, onde ela mora. A Ani chegou e já tá pensando em voltar? Eu não sou de lá, não sou. Mas pode ser daqui. Quem sabe eu não arrumo namorado. Para de graça. Não é graça, não. Já tem um candidato na fila. Eu não sou de lá, não sou de lá. Oh, I hope someday I'll make it out of you, even if it takes all night. Depois desse primeiro beijo, né gente? Aí chegando em casa o Bruno vai agarrar a Raquel pra dar mais beijo. Claro, ela repreende e diz que ali não é lugar até porque dona Nádia se pegar. Meu Deus, que será de Raquel, né gente? Mas aí a demônia chega bem na hora. Raquel? Eu tô descendo a Nádia. Você ainda estava limpando lá em cima? Tava. Você também tava lá em cima, Bruno? Tava, tava no quarto. Tchau. Tchau, saindo. Raquel, eu não gosto que você fique sozinha no mesmo ambiente com meu filho quando eu não estou em casa. Sim, senhora. Sem ofensa. Mas você sabe como é que é um rapaz novo, né? Sempre fica de olho em qualquer uma, né? Qualquer uma. Lado de expressão, Raquel. Você sabe muito bem como são os homens, não? Sei, sim. Tem conversa aí com o Bruno, né gente? A Raquel diz que a mãe dele não gosta dela. Vou deixar que eu falo com a dona Nádia. Fala o quê? Não é que eu conheci uma garota sensacional. Que ela é linda. E que eu quero ficar com ela. Calma. Tem que me conhecer melhor. E eu tenho que te conhecer mais também, tá? Mas você não tem dúvida não, tem? Não tem dúvida de quê? De quem gosta de mim. É pra valer, né? Pela sereia do sertão. E nesse agarra-agarra, o Bruno diz que está gostando demais de Raquel, não é gente? Mãe cada vez menos. Ela vai ter que aprender a gostar. O que é que você está dizendo? Não quero mais você fora da minha vida. Olha lá. Gente, o que ela quis dizer é que se a Nádia ficar sabendo desse rolo do Bruno com a Raquel, não vai ser nada bom pra Raquel, né gente? Porque a Nádia, ela é muito, muito, muito preconceituosa. E a Raquel, você sabe, né gente? É negra. O filho da Nádia, o mais velho. O Bruno. Tá de namoro com a preta. Ah, meu Deus, você falou de novo. Eu e o Niki, nós vimos dois ontem de beijo. Pronto, falei. Tira, Luna. De beijo? O Bruno de beijo com a empregada. Mas sobre esse tema, não se pode haver falatório, tá? Vê, vê. Com os meus próprios olhos, eu não vi. Eu ouvi lá no salão. Qual filho? O Bruno. Não, não é possível. O Bruno. E é a sua empregada. Eu sabia! Eu sabia! Vou lá pra casa agora! Pensa! Você não pode chegar na sua casa nesse estado. Você tem que analisar a situação. Como? Analisar o quê? Você tem que descobrir se ele tá só pegando ou se ele tá namorando. Que louca, namorando! Sou apaixonado por você. É muito cedo ainda. Você é minha irmã, não. Hum? Não. Amor, amo muito. Mas é que... Eu não aguento mais esperar não, Raquel. Eu quero ter você. Pra sempre. Eu quero casar com você. Eu sou apaixonado por você. Nós vamos casar. Eu não quero casar não. A Nádia, gente, ela fica revoltada com o que escuta da conversa entre Bruno e Raquel e diz que no dia seguinte eles serão uma surpresa. E ela ainda reforça que o filho dela não casa com uma preta. Eu vou te pedir em casamento. Pode esperar. Bruno do céu. Você ainda nem se formou. Não consigo sustentar a família agora. A gente vai ter que esperar. Mas eu e você vamos ser um do outro. Pra sempre. Tadios, né, gente? Mal sabe eles que Nádia já está cavando a cova da coitada da Raquel. Raquel? Senhor? Pode parar de trabalhar. Vem aqui. Dá pra você jogar uma coisa? Eu quero que você suma daqui, vagabunda. Você pensou o quê? Pensou que ia agarrar meu filho aqui debaixo dos meus olhos? Eu não vou. Mas você gosta da mãe. É que você gosta. Que você gosta. Vai lá dentro, faz as tuas malas e vai embora. Você não fica mais um minuto dentro dessa casa. Esperou a Bruno voltar. Não vai nada. Ele vai demorar. Mas agora eu já fico sabendo que se nós dois vai ficar juntos ou não, isso é com nós dois. Com o nosso sentimento. Tua via. Ei, ei, não é por aí não, querida. É por lá, ó. Volta lá pro teu quilombo de onde nunca devia ter saído. Vai embora, vai menina. Vai embora de uma vez. Sobe daqui. Vai. Ei. Ei, 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 ei. O que é isso? É a última vez que falasse comigo. Ainda deve se arrepender muito de cada palavra que eu já disse. Sabe por quê? O mundo à volta do Anádia. O mundo à volta. Bruno questiona quem é a nova empregada e pergunta por Raquel. Nádia, claro, né, gente? Mente e diz que Raquel pedia as contas sem motivo algum, já que ela estava ganhando super bem. A Raquel era mulherão, né? A mãe estava desconfiada que a gente estava junto e a Raquel? Estava certa. O Bruno tem certeza. Ela mandou a Raquel embora. Você sabe como a mãe é? Ela é a irmã. Eu sei como desculpa onde está a Raquel. Eu vou atrás dela. Eu não vou desistir da Raquel nunca. Bruno pega a moto dele, né, gente? Vai até o quilombo atrás de Raquel. E lá, depois de passar o dia junto, ela aproveita para pedir a mão de Raquel em casamento. Antes fala com a tua família que vai casar com a Raquel. Ela fica aqui te esperando. Prove que o que diz tem valor. Volte para a sua cidade. Fale para a sua família que ama a Raquel, que quer casar com ela. Enfrenta a tua família. Eles vão aceitar. Tá bom. Se tudo der certo, a Raquel vai estar aqui te esperando. É um desafio. Aceito. Pode esperar, Raquel. Eu volto para te buscar. Fico feliz com a sua coragem, rapaz. Eu vou me casar. Casar? Agora eu que fiquei de queixo caído. Casar com quem? Não, exatamente. Casar com quem? Pelo que eu sei, você nem namorando está. Eu quero casar com a Raquel. A Nádia, gente, vira o bicho e diz que com aquela negra, o Bruno não casa. Chega de falar assim, mas eu não aguento mais ouvir você falar assim. Isso é preconceito. Você não tem vergonha, não? Você nega, você doméstica, vocês estão malucos com isso? Isso não importa. Eu amo a Raquel. E a Raquel me ama. Mas existe uma diferença entre vocês dois muito grande. E o que se importa não interessa. A gente se gosta. Você gosta, gosta, gosta que nada. Aliás, eu só estou comunicando. Eu vou me casar com a Raquel. E aí, gente, o pai de Bruno pergunta como que vão viver, onde que vão morar, já que o Bruno, ele ainda é sustentado pelos pais. Como assim? Se você casar com essa moça, você não vai ter um centavo nosso. Eu não boto um prato na mesa pra vocês. Olha que sua mãe disse. Vai viver do quê? Sabe que eu amo a Raquel. Sabe mesmo assim que está tentando impedir meu casamento com ela, mãe. Bruno, não é que eu sou contra seu casamento com ela. Não é. Só que eu acho que a pessoa, quando vai casar, ela tem que ter condições de sustentar uma família. E você não tem. Então, enquanto isso, meu filho, quem dá as cartas aqui nessa casa sou eu e o seu pai. E não adianta bater nessa tecla que é inútil. Você pensa uma coisa, eu penso outra. Nádia pergunta de Bruno e Diego diz que ele saiu de moto e que também levou a mochila. Agora, né, gente, resta saber qual resposta ele foi levar pra Raquel, já que ele ficou de voltar com uma resposta. A mãe de Raquel, né, gente? A mãe do quilombo pergunta o que que Bruno quer de verdade. Tempo. Quanto tempo precisa pra voltar? Alguns anos. Anos? Sim. Você tá dizendo bobagem. Eu amo a Raquel de todo meu coração. Ela então diz, já que ama tanto a Raquel, por que não larga a vida boa e vai morar lá no quilombo com ela? Essa não é a vida que eu sonhei pra mim. Maior a vida de amor, né, Bruno? Raquel, eu tenho minhas ambições. Pobre de você. Você também tem seus sonhos. Ele não quer abrir mão de nada. Vai, rapaz. Ela não vai ficar esperando, não. Agora faz o favor, pega aquela sua moto, cara, e vai embora. Chegando em casa, Bruno diz para a Nádia que ela venceu e que ele não quis apostar na gente de tudo no amor. É uma pena. Eu não tenho nada pra te oferecer, Raquel. Não? Minhas ambições. Raquel? Depois de sofrer e sofrer, né, gente? O tempo passa e a mãe do quilombo dá uma de suas peças pra Raquel e ir até a cidade pra vender. Raquel. Raquel? Voltou? Não sabia que você tava na cidade, não? É, eu... Tô vendendo os artesanatos. Tá dando certo? Dá pra viver. E você? Tá bem? Não. Não? Longe de você, eu não consigo ficar bem, não. Bruno pede a Raquel para continuar se vendo e ela diz que não, já que ele não foi capaz de fazer nem sequer um sacrifício para os dois ficarem juntos. Você já fez sua escolha, já, Bruno. Deixa eu seguir minha vida, tá? A Raquel voltou pra cidade. E não é bom? A Raquel não quer mais saber de mim, irmão. Ah, eu espero que ela volte. Não fala bobagem, não, Diego. É porque eu não quis ir morar no quilombo. Mas também. Morar no quilombo já é demais, né? Pera, quem sabe se eu desse uma prova de amor pra Raquel se eu fosse morar no quilombo? Dá pra não começar a viajar, não, pelo amor de Deus. Irmão, a Raquel é o maior amor da minha vida. Depois de ouvir a conversa de Bruno com o Diego, a Nádia resolve, né, junto com o marido dela, cortar a mesada de Bruno. E claro, né, gente, ele dispara. Eu vou atrás da Raquel. E se ela me aceitar de volta, é com ela que eu vou viver. A Raquel? É. Ela me traz artesanato de capim dourado, sim. Mas não tenho ideia de onde mora. Quando a Raquel aparecer aqui, você disse pra ela que eu... Não, o senhor faz melhor. Você me avisa, me avisa que eu venho correndo. Anota o meu número aí, fazendo favor. Sempre tem... Querem me prender, mas não vão, não. Sem saída, Bruno resolve ir até uma loja e vender a moto dele. Eu vim saber se tem notícia da venda da minha moto. Sabe o que é? É... Ah, você falou que vendia rápido, hein, que era um negoção. O seu pai ligou aqui no dono da loja. Tá aí. O que meu pai tem a ver com isso? O seu pai é juiz e pediu pra não vender. Mas a moto é minha, tá no meu nome. É, mas o dono que se dispôs com o teu pai. Nádia deixa claro para Bruno que nenhuma revendedora vai querer aceitar a moto dele. Claro, então, ele apela e vai pedir dinheiro emprestado para colocar gasolina na moto e ir para o quilombo atrás de Raquel. Vem comigo no caixa automático. Vamos? Vamos. A moto é minha! A moto é minha, mãe. É dele, mãe. Eu vou embora. Isso é quilombo. Eu vou para o quilombo, mãe. A Raquel deve ter ido para lá e eu vou atrás dela. Eu vou casar com a Raquel. Não vai. Tchau. Boa noite. Eu vim atrás da Raquel. Eu procurei em Palmas e encontrei. Achei que ela estivesse aqui. Sei. Eu vim para dizer que eu amo a Raquel. Isso você já disse. Chegando no quilombo, Bruno diz que vai fazer uma tentativa de ficar mesmo que não condiz com a realidade dele em que ele vive. Ele está disposto a tentar morar no quilombo junto com a Raquel. E alguma vez já faltou comida no seu prato? Não. A gente sempre viveu muito bem. E se você não conseguir? Tenho certeza que tudo é uma questão de tempo. Eu vim ver a Raquel. Eu quero encontrar a cadeia, Raquel. Não. A Raquel foi embora. Foi embora? Foi embora e não vai voltar. Mas ela foi embora para onde? Para alguma cidade aí. Ainda não disse onde está. Eu vou algum artesanato para vender e não volta aqui tão cedo. E depois dessa Bruno volta para casa com o rabinho entre as pernas. Ora viva! Já voltou de viagem meu filho? Daquela viagem que eu pretendia nunca mais voltar. Foi rápido, hein Bruno? Você não brinca não. Deu errado, mano. E lá, né gente? Durante o café da manhã Nádia pergunta o que houve e Bruno conta que Raquel foi para uma outra cidade. Tem barulho de moto? Eu já disse que foi apenas um galho de árvore que quebrou. Mas não era galho não, era. Não, não era. Era barulho de moto sim. Aquele rapaz esteve aqui. É? O Bruno, ele está aí? Não. Eu mandei ele embora. O quê? Mas se ele voltou é porque queria ficar aqui comigo não queria não. Ele disse que queria tentar. Ele tem bom coração gosta de você acha que pode tentar. Mas filha você merece alguém que te dê certeza te dê segurança. Eu gosto dele, mano. Oh Raquel não para a sua vida por causa de um homem. Corre atrás dos teus sonhos. Sofrendo por Raquel né gente Bruno se joga nos braços de Tânia. Típico, né? A perna ainda está inchada no lugar que a Cascavel picou. Ainda estou meio fraca assim também. Mas vai fortalecer. Mais fraca ainda porque estou longe de Bruno. Raquel enquanto a gente ficar aqui nesse quilombo os brancos vão continuar pisando na gente. Nós precisamos ter bons empregos. Eu concordo com a senhora porque a mãe do Bruno me pisou não é só porque eu sou negra não. Até porque eu era faxineira de lá também. Eu quero que você estude as leis. As leis? Quero você doutora a advogada ou melhor juíza que é pra defender o povo negro. Direito. Vou estudar direito. Pai do Bruno é juiz. A mãe dele não me pisou. Vou virar juíza também. Eu vou mostrar que eu sou mais forte que esse povo todo que o meu melhor. E em uma conversa com seu marido Nádia tem a brilhante ideia de convidar a juíza para um jantar ainda sem saber de quem se trata. Oi, querida. O meu nome é Nádia. Eu sou a esposa do doutor Gustavo. Imagina, incômodo nenhum, querida. Nós é que estamos ansiosos por conhecer assim uma mulher capaz, não é, de ocupar um cargo tão alto. Sim, nós queremos te parabenizar pela sua posição. Ai, eu prometo dar o meu melhor para entreter essa juíza. O meu melhor! Com licença. Raquel? O que você está fazendo aqui? Eu sou a nova juíza. Oi? Não adiantou. Eu sou eu. Eu sou eu. Bruno dá os parabéns para Raquel e acrescenta que sempre soube que ela era muito inteligente. Agradeço as palavras, Bruno. Como vai? Eu casei. Essa é minha esposa, Tânia? Muito prazer. Prazer. Parabéns. Tem filhos? Ainda não. Mas está nos nossos planos. Certamente. E a Tânia não conseguiu disfarçar os ciúmes, né, gente? Quando nós nos falamos por telefone, você deu o seu nome, Raquel? Rapidamente. Porque a senhora falava tão depressa que não foi possível que eu me explicasse melhor. Olha como ela está falando direitinho. É. Estudei. Uma advogada e principalmente uma juíza deve falar corretamente. Claro. Claro. E como é que foi designada justamente pra Palmas? Passei em primeiro lugar. Pude ser a primeira escolher. Primeiro lugar? Estudei muito. Nossa, eu tô fascinada. Você namorou o Bruno, não? Quando Laura toca no assunto, logo Vinícius se intromete e diz que não foi um namoro e sim um lance entre doméstica e o filho do patrão, deixando Raquel revoltada. Não foi bem assim, mas não vale a pena tocar nesse assunto. É. Eu torci muito pra que o namoro de vocês desse certo. Meu Deus, tudo que eu queria é que vocês ficassem juntos. Admira a sua sinceridade. Ah, que bobagem. Quer mais lasanha, bem? Depois do jantar, ainda incomodada com a presença de Raquel, Tônia pergunta o que ou o que Bruno sentiu ao ver Raquel de volta e no topo. Eu fiquei surpreso mais do que qualquer outra coisa. O jantar foi exaustivo, foi tenso. Vamos deitar. Doutora, com licença. Como vai, doutora? Organizando processos. Mas eu não vim aqui falar de processo, não. Imagino que não. Eu vim falar de nós. Eu te procurei muito. Será, Bruno? Não sabe o quanto eu sofri. Você se recuperou rápido, né? Já casou? A Tônia ajudou, me consolou quando eu te perdi. Mas ontem, quando você entrou, eu senti tudo. Não diz nem mais uma palavra, Bruno. Por quê? Porque eu comecei uma nova vida e passado é passado. Por favor. No dia seguinte, em uma conversa com o Diego, Bruno diz que Raquel voltou e que o amor que ele sentia por ela ainda estava mais vivo do que nunca. Oi. Doutor Bruno conformar de estar na mesma cidade que você de novo, sem falar com você. Bruno, você casou. Só quero conversar com você. Você não me esqueceu? Sei que não. Um amor como o nosso não se esquece assim. Não. Está guardado aqui com muito carinho no meu coração. Mas foi, acabou. Agora dá licença. nunca mais me beijem. Agora, por favor, aqui é o meu local de trabalho. Ainda me ama. Agora eu sei. Em uma conversa com sua mãe, Raquel diz que o beijo de Bruno fez com que o coração dela disparasse e o sangue pulsasse. E se ele tomar uma atitude, não tem nenhum impedimento para que você seja feliz. Hã? Mãe. Vamos atrás. Pois não? Tem uma mulher aí fora que vai me falar com o senhor. Obrigado. O almoço estava delicioso. Até agora eu não entendi o motivo do convite. É um assunto confidencial. Envolve o seu pai. Pode falar. Bruno, olha os meus olhos. Me diga, o seu pai é realmente honesto. Raquel, assim, está ofendendo minha família. Só quero saber o que acontece naquele tribunal. Para mim, do meu pai, você não fala. Mesmo se ele tiver feito alguma coisa errada, você é capaz de defender? Raquel, nem mais uma palavra. Meu pai, você não ataca. Me decepcionou muito, Raquel. Então estamos empatados, Bruno. Você também me decepcionou muito. Mesmo não gostando das insinuações de Raquel, Bruno questiona seu pai a respeito das suspeitas de Raquel. Ele? São as economias de uma vida toda, Raquel. Ele só quis agradar a minha mãe. Se teve coragem de perguntar, admiro a sua atitude. Meu pai é um ídolo para mim, mas mesmo assim eu perguntei. Você é muito importante para mim. Eu preciso voltar. Vai viajar? Quando não está para entrar em recesso, vou passar o Natal no quilombo. Mas é que eu queria te ver no Natal. Bruno, você me chamou aqui por causa do Natal. Você é casado. Passa o Natal com a sua esposa. E desde já, Feliz Natal para você. Feliz Natal para você também, Raquel. Eu preciso ir. Obrigada pelo drink. Boa viagem. tchau. Tchau. E mesmo casado com Tônia, Bruno vai até o quilombo passar o Natal com Raquel. Feliz Natal. Você gosta? Preta. Eu posso aceitar isso, Bruno. Aceita? É de coração. Te amo, Raquel. Eu te amo. Bruno diz para a Tônia, né, gente, que ia passar o Natal de plantão, mas quando a coitada vai lá procurar ele na delegacia, todos riem da cara dela e ela descobre que ele tinha mentido. Nádia aconselha a Tônia a fingir dores de cabeça caso o Bruno queira ter uma conversa séria com ela. Eu prometi para mim mesma que ia ficar longe de você. É, mas eu cheguei de surpresa na noite de Natal. Eu não pude resistir a isso. Na Natal não ia ficar longe e você também não. E agora? Eu falei para a Tônia que ia passar 36 horas de plantão na delegacia. Bruno, eu não vou aceitar um amor à base de mentira, não. Mas eu também não quero isso, não. Não estou orgulhoso disso. Eu quero um amor de verdade. Eu quero você, Raquel. Você não disse que ia passar uns dias no quilombo? É que eu me acertei com o Bruno, mãe. Você acertou. E a mulher dele, como é que fica? Ele prometeu que vai resolver a situação, mãe. Coitado, Raquel. Abre o olho. Não vai assim na conversa do Bruno e ele pode estar te enrolando. Ele tem que tomar uma decisão. Eu sei, mãe. Mas eu só aceitei o Bruno de volta porque ele demonstrou para mim o amor verdadeiro. E eu tenho certeza que quando eu voltar, quando a gente se encontrar de novo, ele vai ter resolvido a situação. Tônia, já deitou? Eu tô com uma dor de cabeça horrível, Bruno. Tá tudo bem com você? Passou bem o Natal? Bem. Eu preciso conversar com você. Meu amor, eu... Vamos conversar amanhã? Minha cabeça tá estourando. Amanhã a gente conversa, pode ser? Amanhã de manhã cedo eu tenho com o Padre Garcia ter um plantão. De novo? É. Tá bom. Eu espero você chegar. Raquel foi perguntar a Bruno se ele resolveu a situação com o Tônia como ele havia dito que faria. O marido passa a noite de Natal fora de casa e a mulher não faz nenhuma pergunta. Não, mas eu te avisei. Ela tem certeza que eu tava dando plantão aqui. Ei, tem certeza não. Obrigado, hein, Vinícius. Bruno, tô sentindo vergonha alheia por ela. Ela saber que tá sendo enganada e inventada de cabeça. Quando chegar em casa eu vou falar. Você não vai adiar essa conversa porque eu respeitei o seu casamento e você foi lá no quilombo atrás de mim. Eu te amo, Raquel. Seu amor não basta, Bruno. Tem que ter respeito. Resolva a sua situação. Não me procura antes disso. Raquel. Tônia mais uma vez tenta escapar da conversa, mas Bruno não deixa ela fugir sem que tenha a conversa séria. Eu tenho até medo do que vai me dizer. É porque já sabe. Sei que sabe. Eu sou apaixonado por outra, Tônia. Sempre fui. Me perdoa por ter sumido no Natal. Eu sei. Você já sabe porque me contaram que você foi até a delegacia. Eu fui. Eu fui pro quilombo atrás da Raquel. Da Raquel. Um amor que já dura tanto tempo é um amor de verdade, Tônia. Eu me casei com você mas eu nunca disse que te amava. Ah, Bruno, amor. Se a gente tivesse um filho? Um filho não salva o casamento. Faça as malas pode ficar tranquilo. Você não vai me encontrar aqui quando eu voltar. Obrigado. Você é maravilhosa. E aí, depois de terminar com Tônia, né, Bruno vai até a casa de Raquel todo feliz da notícia. Por que marcar uma conversa no restaurante, meu filho? Ah, eu preferi ir aqui. Eu não sei o que pode sair dessa conversa. Eu quero que você e o papai passem um ano novo comigo e com a Raquel. Nós quatro, juntos. Eu vou infartar. Não, não, não. Eu tô infartando já. E aí, conhecendo bem a mãe que tem, né, Bruno já marcou no restaurante justamente por causa dos ataques dela. Você aceita passar o ano novo comigo com a Raquel? Isso não tá acontecendo. Isso é um pesadelo, meu Deus. Não, não é um pesadelo. Me recuso. Fica quieto, você. Então tá certo. Já que não tem conversa, eu vou passar o ano novo sozinho com a Raquel. Não, espera aí. Não, de jeito nenhum. O Diego já está viajando lá pro Jalapão. Eu não vou passar a virada do ano sozinha na minha casa sem os meus filhos. É uma escolha tua, dona Nádia. E sem ter pra onde correr, Nádia acaba aceitando o convite de Bruno. Mãe, você promete que não vai ficar falando maldade, falando que ela veio do quilombo, sendo preconceituosa, racista, etc. Fica falando essas coisas, você promete, mãe? Prometo. Prometo. Se a sua mãe me ofender, eu vou levantar e vou embora? Tá bom, mas ela prometeu. Não vai te ofender, meu amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sinta isso aqui, por favor, eu aposto que eu não tinha champanhe francês lá no quilombo, né? Mãe. No quilombo era muito bom, viu, dona Nádia? Não tinha gente como a senhora lá. Eu também tinha gente agradável, amistosa, coisa que não tem aqui. E depois dessas farpas, né, gente, a Raquel decide ir embora pra não piorar a situação. Eu não vou passar a minha noite de ano novo ouvindo desaforo. Até mais. Até mais. Eles amam novo, meu amor. Pra nós. Te amo. Te admiro tanto. Você é tão honesta. Eu te admiro e te amo também. Eu também. Te admiro, mãe. Precura agir sempre do melhor jeito, tá bom? Sempre. E eu também tenho um amor muito, muito, muito grande por você. É. Diego vai se casar e convidou o Bruno pra seu padrinho de casamento. Mas logo a Nádia já veio toda cheia de preconceito, né? Ai, mas e a madrinha? Ai, pelo amor de Deus. Ó, se me quiser de padrinho, a Raquel tem que ser a madrinha. Eu não falei nada. Eu não vou permitir que a Raquel suba com o Bruno no altar. Não vou permitir. Quero que você reconquiste o Bruno. Ai, eu não sei, Nádia. Ele ama a Raquel. Você tem que fazer a Raquel acreditar que o Bruno ainda não deixou você assim completamente, entendeu? Mas como é que eu vou fazer isso, Nadinho? E aí a Nádia diz que vai marcar um jantar pra Bruno e Raquel e a Tânia que faz o resto, né? A Nádia, o que a senhora quer? Eu queria convidar a Raquel pra jantar aqui conosco. Mas como ela está tão sensível, nós podemos ir pra um restaurante. O que você acha? Só nós quatro. Seu pai, eu, você e ela. Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério, Bruno. Eu sei que você gosta dessa menina e que você vai se afastar de mim se eu não aceitar. Eu vou conversar com a Raquel, mãe. Mas eu não sei, não. A sua mãe quer jantar comigo. Ela, meu pai, eu e você. Ela sabe que eu te amo e que se ela continuar te hostilizando assim eu vou me afastar. Posso pensar? Claro. Não quero brigar com a sua mãe mais uma vez, tá? Pode pensar o tempo que você quiser. Certo. E nesse exato momento a Raquel, né, pressiona a Bruno sobre dar entrada nos papéis do divórcio já que ele planeja morar junto com ela. A gente precisa conversar, não é só porque a gente não tá mais junto que não somos mais amigos. Não, claro que não. Pelo contrário. Que bom. Então já tá na hora da gente falar sobre divórcio, né? Divórcio? Ai, nossa, tá me dando um teto preto aqui. Eu tô... Você me leva até meu consultório, por favor, aqui? Claro, vamos lá. Obrigada, Bruno. Você se importa se a gente conversar sobre o divórcio depois? Não, é evidente. Qualquer coisa me avisa. Pode deixar. Obrigada. Imagina. A Nádia tem razão. Eu não vou entregar meu marido de mão beijada. Eu não vou me divorciar. Encontrei a Tônia e a gente ia começar a falar sobre os termos do divórcio. Não falaram. Não. Ela, sei lá, passou mal, teve um treco, não sei o que foi. Mas eu dei o recado pra ela. Como a senhora doutora pediu. Depois de levar a notícia, né? Raquel disse a Bruno que ele mostrou firmeza. Só que never. Eu vim dizer que eu aceito participar do teu plano pra separar os dois. É. Tá excelente. Me explica melhor o teu plano. É simples, Tônia. Você chega antes e quando a Raquel estiver chegando você agarra o Bruno. Nádia, esse golpe é velho, né, Nádia? Não. Se ela estiver contando com esse pedido de divórcio e ele não tiver entrado com a ação. O Bruno pergunta ao pai sobre o advogado pra andamento no divórcio e o pai dele diz que é só questão de dias. Isso é mentira, né? É só a Nádia ganhando tempo. Então, já que a Raquel tem tanta pressa assim, a gente podia organizar logo aquele jantar no restaurante, né? Que a gente falou. Esse jantar me dá calafrio. Que isso, meu filho. Eu juro. Eu quero ser amiga da Raquel. Minha mãe quer ser sua amiga. A sua mãe quer ser minha amiga. É? Aham. Bruno, a gente vai ser no máximo educadas uma com a outra. Meu amor, eu vim aqui só pra combinar sobre o jantar. Não assiste ainda nesse jantar, mãe? Claro, Bruno. Vai ser bom. Só nós quatro. Então, já fiz até a reserva, ó. É nesse lugar aqui. Que horas você tá pensando lá? Nove horas. Tem certeza que esse jantar é uma boa ideia? É uma ótima ideia. Você vai segurar a boca? Vou, vou. Prometo pra você. O Bruno liga pra Raquel e combina o horário do jantar. Ele também reforça pra Raquel, né, que se Nádia aprontar, será a última vez, né, a última tentativa de fazer as duas se aproximar. Não, por achar que eu chego antes, sim. Você tem o endereço certinho aí? Não tá bom. Até já. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Eu vou ter que tomar banho e trocar de roupa, né? Vai que eu já tá lá, mãe. Vai na frente, então, você. Tá bom. Pode ir. Até mais, filha. Bebê, bebê. Oi, Bruno. Oi, Tânia. Tudo bem? Eu tava passando aqui, te vi parado. Resolvi vir a gente dar um oi. Tá bem? Tá tudo bem. A gente precisa conversar do divórcio, né? Eu falei com... Eu te amo, Bruno. Eu te amo. Eu tô aguentando mais. Eu já te expliquei. É jogo duplo agora, Bruno? Jogo duplo? Após, né, gente, ver essa linda cena aí, a Raquel vai embora dali e diz que já está cansada já das decisões de Bruno. Eu vou atrás da Raquel. Nosso jantar. Se dane o jantar. Não, Bruno. Fica preocupada. Deu tudo certo. Oi. Oi. Não, Bruno, não. Não deixa subir. Não pode subir. Não consegue segurar a sua alegria, né, dona Nádia? Só porque eu e a Raquel terminamos. Que isso, meu filho? Não tô com alegria nenhuma. Imagina, eu tô até com uma dorzinha aqui no peito. Olha só. Bruno diz ter certeza que tem dedo de Nádia nessa história e que se ele não conhecesse a Tônia, diria até que tem armação das duas. Mal sabe ele que é armação mesmo, né? Que isso, minha filha? Eu não teria coragem de armar nada contra o meu próprio filho. Jamais. Nádia? Ai, a armadilha deu certo. A Raquel não quer mais nada com o Bruno. Ótimo. Tá vendo? Quando eu meto uma ideia na cabeça, minha filha, eu me viro no avesso pra conseguir. Agora é questão de tempo pro Bruno voltar pra você. Ai, tomara, viu, Nádia? Ai, tomara. Tomara o quê? Já voltou. Olá, olá. Rafael? Eu tava no restaurante ontem com a Laura e eu acabei vendo o que aconteceu. O Rafael vai até a delegacia, né, gente? E disse a Bruno que Tônia já estava lá esperando ele pra fazer esse negócio aí de dar o beijo. Preparado, foi proposital. Fica essa dica aí. Tá certo. Tá certo. Eu vou checar a história, sim. Por isso também que meu pai ainda não arrumou o advogado pra eu dar a entrada no divórcio. Bom dia. Doutor? Tudo certo? Como vai? Você pode dar a entrada no meu pedido de divórcio? Claro. Claro, eu só preciso dos dados e eu dou a entrada na petição. Não, não. Já te passo os dados e eu preciso que dê a entrada no pedido hoje. Pode ser? Só preciso dos dados. Vai ajudar muito. Valeu, obrigado. Bruno? Doutora, surpresa? Feliz? Já sei que foi você e minha mãe que armaram tudo. Que isso, Bruno? Não quero as provas, quero na minha mão, Tônia. Só quero que você me confirme. Foi minha mãe que armou tudo isso, não foi? E sem querer, né, gente? A Tônia acaba confirmando aí pro Bruno que foi sim a armação de Nádia. Bom, eu vou te dar só um recado. Eu entrei com o pedido de divórcio. Ai, Bruno. Peraí, Bruno, tô ficando tonta. Tônia, só um último recado. Se esse divórcio não for amigável, ele vai ser litigioso. Tá, tchau. Bruno, eu tô com pressa. Raquel, só um minuto. Bruno procura Raquel e mostra as provas da armação de Nádia. E também diz que já deu entrada no divórcio. E claro, né, os dois acabam fazendo as pazes. Oh, I hope someday I'll make it out of here Even if it takes all night For a hundred years need a place to hide But I can't find one here Wanna feel alive outside I can't find my fear A Tônia vai até Nádia Pra levar a notícia de que Bruno descobriu tudo E entrou com o pedido de divórcio. Não tem nenhuma chance de você estar grávida? Eu não sei, eu não sei. Eu tô atrasada. A gente se separou tem pouco tempo. Mas você tá atrasada, então tem chance. Aleluia! Me diga, seu juiz, o que ela pode fazer pra impedir que esse processo de divórcio caminhe? Sumir. Tem que ir pra um endereço desconhecido. Dei uma olhada no processo de divórcio. Claro que não caiu pra mim, caiu pra outro juiz. O oficial de justiça não conseguiu entregar a intimação pra Tônia. Mas como assim? Tu não tem endereço, tem emprego? É só ir até o hospital que ela é obrigada a receber. É, eu falei com ele, falei com o oficial. E? Ela foi viajar. Viajar? Raquel, como é bem mais esperta que Bruno, né, gente? Já sacou que isso é estratégia pra não assinar a intimação. E Bruno, claro, deduz logo que pode ser armação por trás, né? Arrumação de Nádia. Tenho certeza que você aconselhou a Tônia a viajar. Onde é que ela tá, mãe? Como é que eu vou saber, não? Como é que eu vou saber? A Tônia tem dinheiro, o planeta é imenso. Mas vai adiantar, ela vai ter que aparecer. E se ela parece grávida, já pensou? Como assim? Ué, ela tava atrasada, né, meu filho? Que papo é esse, atrasada? Então ela pode estar grávida. Pode. Se ela estiver grávida, você vai fazer o quê? Vai deixar uma mulher grávida? Vai se separar dela? Não, não. A Raquel não aprovaria isso. Ela é transparente, é honesta, enfim. Cheia de princípio. Vou entrar. A Tônia achou que tava grávida, né, gente? Mas aí a menstruação dela desceu. E claro, ela se joga nos braços do Zé Vitor, né? Eu tenho certeza que a sua mãe sabe onde a Tônia se escondeu. Eu também tenho. Tenho certeza. Mas a dona Nádia não fala nem por um decreto. Só queria saber qual o plano que as duas têm. Tem que resolver isso, Bruno. Essa situação não pode se prolongar pra sempre. Sim, sim. Eu imagino que quanto ela contra a Tônia, estão ganhando tempo. Pra quê? Você sabe o que elas estão querendo? Eu tô com a impressão que você sabe o que elas querem, Bruno. Não, não sei. Não tenho a menor ideia. Então tenta descobrir. Aqui tá ficando difícil esperar esse seu divórcio. Olha essa bravência toda aí. Nossa, que brava. Pode deixar que eu vou insistir com ela. Sofia encomenda a morte de Raquel, porque como juíza e honesta, Raquel está atrapalhando em muitos negócios dela. Um acidente seria o ideal. Eu preciso que você tire essa juíza de circulação. Você tá ligado? Acorda. Se tiver. Acorda. Boa dia. Bom dia. Quando eu... Quando eu dormo aqui, parece que eu desmaio. Eu te falei que já marcaram audiência? Ela guarda o neto da Sofia. Vai ser logo. Falou. Eu não gosto nada disso aí, de você ficar se metendo com a dona Sofia. Você quer que eu te leve? Não precisa. Não? Não. Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Quero socorro. Alô, emergência? Comecei... Ambulância, ambulância agora, na porta do fórum. Na porta do fórum, é uma mulher topelada. Agora. Agora. Raquel precisará passar por uma cirurgia por causa de uma lesão na coluna e pra piorar, né gente, ela pode ficar paraplégica. Atropelada. Um acidente horrível. O motorista fugiu do local. Agora, com esse evento, eu acredito que aquelazinha sai do caminho do Bruno. Tônia, eu acho que você devia voltar pra consolar o meu filho. Eu só preciso de mais um tempinho aqui, Nádia. Você já teve o seu tempo. Já dá pra saber se é ou se não é. Pelo amor de Deus. Tem um netinho aí no forno pra mim ou não tem? Olha, dessa vez eu vou te deixar na curiosidade. Eu preciso desligar. Tá chegando um paciente aqui pra mim. Oi, minha doutora. Acabei de ficar sabendo, hein? Como é que ela tá? Tá horas em cirurgia. Sinto muito. Eu sei como é amar alguém. Eu sempre falo esse fisco. Meu filho. Dói muito. O que foi? Ela morreu? Não. Tá viva. Ai, graças a Deus, né? Raquel sai da cirurgia viva, mas Rafael diz que ainda não dá pra saber se deu tudo totalmente certo. Ai, meu Deus. Que tragédia, meu filho. Sim. Eu sinto muito. Não agora, claro. Não nesse momento, mas eu acho que depois que isso tudo passar, meu Deus, eu acho que você deve repensar um pouco essa tua história com ela, meu filho. Como assim, mãe? Como é que você pode falar isso? Meu Deus do céu, além de tudo, a menina é paraplégica. Imagina como é que vai ser a tua vida, não, né? Como que você consente? Ela é tão preconceituosa até agora. Não é hora, mãe. Por favor, sai. Tá? Sai. Tá bom. Tá bom que você acordou. Como é que você tá se sentindo? Eu não tô sentindo minha perna. Eu não tô sentindo minha perna, Bruno. Calma. Depois de acordar e não sentir as pernas, Bruna calma a Raquel e diz que deve ser só por alguns dias e que ela poderá sim voltar a sentir as pernas. Mas, gente, é só acalmando, né? Ardo de um hospital. Um jovem. Triste. As pernas paralisadas. Piedade. Eu penso piedades. Ó a senhora aparecida. Mãe que nos guia. Cura essa moça. Amém. Raquel. Bruno também diz que não sabe explicar e que também está com vontade de chorar e continua a rezar como havia feito antes. Tô sentindo uma coisa no meu corpo, na minha coluna. Eu só compro os meus explicadores. Tô aqui como se fosse seres de luz. Bruno. O que foi? A minha perna. A minha perna fome corra. Estou sentindo suas pernas, viu? Agradeço. Agradeço. Os médicos mostram as lesões para Bruno e diz que provavelmente a Raquel não voltará a andar. É. Ela vai voltar a andar, sim. Como eu falei pra vocês, podem fazer o exame. Faz, doutor. Faz, doutor, por favor. Você tá sentindo? Uma coisa violada. Bom dia. Bruno, meu Deus do céu. Tão cedo aqui, filho. Não me diga que ia acontecer alguma coisa ruim. A Raquel, ela vai voltar a andar. Que bom. E ela não pode ficar sozinha. Isso significa? Que eu vou trazer a Raquel aqui pra casa. E você tá aqui pra dela. Cozinhar pra ela. Ah, eu vou cozinhar. Eu vou servir a negra agora. Eu devia te prender pro racismo. Mas ao invés de fazer isso, eu prefiro que você acolha a Raquel. O Bruno diz que se Nádia não tratar a Raquel bem, se não acolher, ele vai embora e nunca mais ela vai ver eles de novo. Tenho certeza disso, Bruno. Certeza. Vambora. Seja bem-vinda, Raquel. Eu tô aqui pra lhe dar todo o meu apoio, viu? Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai, claro que vai. Chegando em casa, né? A Raquel vai ficar no quarto do Bruno e o Bruno vai ficar no quarto do Diego. Nossa senhora, vocês tomem cuidado nessa escada, tá? Eu morro de medo de tropeçar, a cadeira virar, ela despencar lá de cima, ficar mais tópica ainda do que já está. Mãe, 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 pelo amor de Deus. Não, não é que eu deseje isso, pelo amor de Deus. Isso é a expressão do meu medo. Sim. Bem que ela queria que isso acontecesse, né, gente? Mas a Raquel agradece mesmo assim. É, trouxe um lanchinho pra você. Deixa, pode ligar sim. Vai tranquilo, filho. É? Uhum. Você viu as voltas que o mundo dá a mim? Você era minha faxineira e agora eu é que estou servindo a negra do quilombo. Já que eu vim, a senhora vai ter que me engolir. Gosta ou não. Eu espero que a senhora cozinhe muito bem. Vai me servir. Não janta com a gente não, dona Nath? Não, né, meu filho? Eu tenho que levar bandeja pra Raquel, né? Quem diria ainda, dona Nath? A você servindo essa mulher, né? Pra você ver, meu bem, como eu me sacrifico, né? A comidinha. Obrigada. Pronto. Tá bom pra vossa excelência? Parece boa. Parece não, meu amor. É boa. Hum, não comentei com a senhora. Fiquei muito feliz de ter comprado o salão. Ah, é? Uhum. E assim se ocupa, né? E para de cuidar da vida dos outros. Depois dessa, né, gente? A Nath disse que vai fingir não ouvir isso. E Raquel ainda pede água e diz que a Nath esqueceu. Gente, isso é tudo pra mim. Maravilhoso. Me serve, vadia? Você sabe que eu adoro você, né? Eu sonho com o dia que meu filho vai se casar com você. Não minta que é pecado, dona Nath. Pode cair um raio no meio da sua cabeça. Ui! Bruno chega do serviço um pouco preocupado e pergunta se Nath está cuidando bem de Raquel. Ah, tudo isso porque ele conhece muito bem a mãe que tem. Pode deixar. Está me tratando bem, sim. Ai, olha que eu trouxe um lanchinho para os dois, tá? Tá bom, mãe. Obrigada, Nath. Está saindo ótima enfermeira, dona Nath. Eu adoro cuidar da Raquel. Meu sonho desde criança. Você vê, né, as voltas que o mundo dá. Você acredita, Nath, que essa mulher era a minha faxineira e agora estou aqui, eu servindo ela? Pois é. As voltas que o mundo dá, né, dona Nath? Quem sabe não dá outra volta e a situação se inverte de novo, né? Claro, eu não vou ter problema nenhum de cuidar da senhora quando ficar velha, imagina. Principalmente se ficar gaga. Ih, mas eu não tenho intenção nenhuma de ficar gaga. Amiga, se você precisar, me liga. Pode deixar. Eu vou acompanhar, tá? Por favor, leva ela até a porta. Se você não alcançar, dá um chute. Não, não, obrigada. Vou ler. Gente, eu amo sacar uma dessas duas. De verdade, é muito bom. Positivo. Tô pronta pra voltar pra Palmas, Renato. Vou embora de Pedra Santa. É? E só pra saber, assim, se você falar pro seu garimpeiro ou não? Vocês tinham um caso. Não é caso? Não. Eu tava deprimida, mas a Vitor apareceu. Foi só isso. Não sei muito bem o seu plano. Ah, você conseguiu o que eu queria. Não conseguiu? Tá aí, ó. Talvez, Renato. Talvez. Até quando você vai levar isso à frente? Até o fim. Bruno diz a Raquel que Tônia está voltando. Isso porque Renato ligou e avisou ele. Só esqueceu de contar a novidade, né, gente? Até já. Beijo. Ai, nada. Quem que era, mãe? Uma amiga. Tá aqui perto. Convidei pra jantar conosco. Prontando, hein, mãe? Ah, deve ser. Boa noite pra todo mundo. Tônia, apareceu. Você desapareceu pra não assinar a intimação. Eu devia ter mandado meus homens atrás de você. Fala, Tônia. Por que que você veio agora? Tô grávida. Grávida? Grávida? Grávida como? Bruno, eu não sumi faz tanto tempo assim, vai. Mas já era pra estar parecida uma barriga, né? Pra algumas mulheres, a barriga demora um pouco mais a aparecer. Bruno diz que tudo está muito esquisito. E Raquel diz que não tem nada esquisito. Que Bruno estava, sim, fazendo jogo duplo. Raquel, eu não fiz jogo duplo. Eu tô fazendo as contas, isso não bate. Bate. Bate, bate, sim. Pra mim, acabou, Bruno. Acabou, Raquel. Acabou, sim. E a senhora, dona Nádia, que gosta de ficar falando do quilombo, fazendo piada. Lá a gente tem as nossas normas, as nossas regras, e eu não seria capaz de destruir uma família, não. Corte. Raquel pede para que Bruno leve ela pra casa dela, né? Ele até tenta fazer ela entender, mas não dá muito certo. Faz isso, Bruno. Faz essa delicadeza pra ela. A sua mãe armou tudo, Bruno. Como das outras vezes. Ela nunca me suportou, não? Era tudo fachada. Raquel, isso não é segredo pra ninguém, não é? Nunca te suportei mesmo. Você achou o quê? Que eu queria você aqui desfilando pela casa de Miss Quilombo? Acabou isso, acabou. Já vai tarde, Miss Quilombo. Me leva, Bruno. Agora. Raquel, você não precisa ser tão radical. Eu não nasci pra ser outra, não, Bruno. É melhor você sair por aquela porta e não voltar mais. Eu deixava sozinha. Eu não tô sozinha, não. Como vai? Boa. Eu disse pra Raquel que se precisasse de mim, era só ligar. Como é que você tá, minha amiga? Pode ir, Bruno? Claro, sim. Promete cuidar da Raquel por mim. Como minha irmã. Tchau, Raquel. Chegando em casa, né, gente? O Bruno diz pra Tônia que ele continuará no quarto de Diego como ele já estava antes. E aí? E aí? Eu sei que você tá sofrendo. Eu amo a Raquel, irmão. Eu sei. Só que agora você vai ter um filho. Vai ter que pensar bem o que você vai fazer. Você sabe que com criança não se brinca, né? Sei, sim. Mas é que dói perder a Raquel. Muito. Eu sei mesmo. Só quero que você saiba que você pode contar comigo. Você sabe, né? Sei. O que você quiser. Vem cá. É que às vezes é mais fácil de carregar, só isso. Porque você é forte. Dá pro gasto. Mas me diz, como é que foi lá na fisioterapia? Foi bom. Tô evoluindo rápido. Isso é bom, né? É. Vamos até a porta? Nossa. Um passo de cada vez, hein? Ai, acho que até que você ia ter a porta. Raquel tá aí? Tá sim? Mesmo assim, Bruno fica preocupado e vai até a casa de Raquel pra saber como que ela está. Ela diz que está indo bem e que Radu está ajudando bastante. E sua mulher? Não, mulher. Gravidez. Tudo bem. Torço por vocês. Obrigado. É. Eu preciso ir em mais uma sessão de fisioterapia agora. Claro. Eu só vim mesmo pra saber se tava bem. Tô. Até mais. Até mais. Ele ainda mexe com você, né? Muito. Mas eu sou forte. E vou recuperar as pernas e o coração. Que forte mesmo. Então vamos embora até a porta. Oba. Radu, boa tarde. Raquel. Ai, Bruno. Tá andando de bengala já? É. Tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. O Radu me ajuda o tempo todo. Obrigado. É muito especial pra mim. Pra mim também. Vamos embora? Vamos. E aí, gente, chegando em casa, né? A Raquel pergunta o Radu por que que ele falou aquilo no hospital. Você é porque eu te amo, Raquel. Eu amo você. Seguindo em frente. Vou conversar com a Tônia, né? Eu retirei e pedi o divórcio. Tentar me acertar com ela. Ela vai ser mãe do meu filho. Eu vou ver se façam as pazes. Claro, Bruno. É isso. Pelo nosso filho. Pelo nosso filho. Eu vim falar com ela. Com a Tônia. Olha aí o Zé Vitor, né, gente? Vocês lembram dele? Foi com ele que a Tônia ficou em Pedra Santa quando descobriu que não estava grávida de Bruno. O senhor, então, se chama José Vitor, né? Sim, Zé Vitor, sim, senhora. O que você quer? Você quer falar com a Tônia? Sim, com ela mesmo. A mulher dele é minha paciente. Então é melhor a gente conversar num outro momento, a não ser que seja uma emergência. Olha só, é uma emergência. Então nesse caso eu vou até a Pedra Santa pra entender o que tá acontecendo com a tua mulher. Te levo, se o caso é grave, eu te levo até lá. Olha, delegado, o caso é grave. É grave, então eu sinto muito, Zé Vitor. Mas não é comigo, não. É com o senhor. Comigo? Olha, o senhor é chifrudo, corno, sabe? Quer que desenhe? E esse filho que ela tá esperando é meu. Meu. Peraí, peraí. O que é isso? Calma, meu Deus. Boa sorte. Família animada, viu, geografia? Depois não tem noção do quanto. Bruno pede uma explicação pra Tônia. E ela diz, né, gente, que menstruou no dia seguinte e que chegou lá em Pedra Santa. Ou seja, tem nada de filho de Bruno aí. Seu José Vitor. Papai José Vitor. Você pega essa mulher e some. Ou vai ficar ruim pra tu? Eu vou, mas só porque eu tô na tua casa. E agora tá tudo esclarecido, certo? Te espero lá fora, ô família estranha. Oi, Bruno. Oi, Raquel. Dá licença? Entra. Eu me separei. O filho que a Tônia tava esperando não é meu. Lamento por você, Bruno. Mas agora é tarde demais. Quando eu voltei pra Palmas, Bruno, a única, única exigência que eu te fiz. Não faça jogo do... Mas eu não fiz jogo do... Fez sim, Bruno. A Tônia voltou, reapareceu, dizendo que tava grávida. E de você. No pior momento da minha vida. Que eu tava limitada, precisando de ajuda. Tá bom. Tá bom, Raquel. Eu... Eu errei. Mas agora a Tônia já foi embora. Já saiu da minha casa. Fui viver com a doimpero, com o pai e o filho dela. E não vai ter força no mundo que impeça ela de assinar esse divórcio. Tá certo. Deve assinar esse divórcio mesmo. Porque ela não presta. E por você mesmo, mas não por mim. Não por você. Quando eu saí da sua casa, Bruno, eu mal conseguia andar direito. Mas ele... Ele me ajudou com tudo. E cuidou de mim como ninguém cuidaria. E ele? O Radu me ama, de verdade. E os dez anos da nossa história? Você não pode fazer isso. Olha só, Bruno. Como a própria Raquel já disse, ela é muito importante pra mim. E você pra mim, Radu? Bom, então... Acho melhor você ir, né, Bruno? Foi muito, Raquel. Nosso momento passou. Seja feliz, Bruno. Agora... Você me dá licença. Acho que a gente não tem mais nada pra dizer. Bruno vai até Raquel pra dar notícia de que assinou o divórcio. Mas ela diz pra ele não insistir. E que a vida dela seguiu. E ele procurasse seguir com a dele também. Você ama aquele sujeito? Todos meus sentimentos cuido eu, tá, Bruno? Agora me dá licença. Tá na hora do almoço. E o Radu veio me buscar. Você tá bem? Bruno vai até a casa de Raquel, né, pra desabafar sobre o que descobriu de seu pai. Bruno, no fundo, no fundo, você sabia que seu pai era corrupto. Você só não quis enxergar isso. Agora vem me procurar por quê. Porque você é a única pessoa honesta, sensata, que eu conheço, que eu tenho perto de mim. Posso te pedir alguma coisa? Fica longe de mim, não. Oi, Radu. Tudo bem aqui? Pô. Trouxe pizza. Tá tudo bem sim. O Bruno só veio conversar comigo, mas acho que ele já tava indo, né, Bruno? A não ser que queira um pedaço de pizza. Não, não. Eu já tenho outro compromisso já. Bom apetite pra vocês. O que ele veio fazer aqui, Radu? Queria conversar, Radu. Desabafar. Conversar? É. A gente já tá junto há um tempo. Eu praticamente mudei pro seu flat. Raquel, você quer casar comigo? Ai, desculpa. É que eu não tava esperando o pedido de casamento. Você não gostou, né? Não sei. É que... Não sabe? Não sei se eu tô pronta pra casar, Radu. Você ainda gosta do Bruno, né? Tô confusa. É isso. Me dá uns dias pra pensar. Pode ser. Eu quero amor de verdade. Eu quero você, Raquel. E... Oi, dá licença. Estava aérea. Estava aqui me lembrando dos momentos bons com o Bruno. Ele me disse que você é o grande amor da vida dele. Ele disse? Diz. É linda. Acha que combina com o Radu? A camisa sim. Mas e você? Você acha que vocês combinam? Em conversa com Clara, Raquel diz que Bruno já decepcionou ela muito. E que Radu seria um bom marido. E Clara, assim como eu e vocês, tipo a mesmo, é a Raquel com o Bruno, né? Pensa bem, tá? Por melhor que ele seja, se você não ama, você não vai ser feliz. Eu já tenho uma resposta pra te dar. Eu já sei qual é, Raquel. Eu não amo você o suficiente. Eu gosto, eu gosto muito de você. Você tá certa, Raquel. Eu entendo de verdade. Não quero ser indelicada com você, tá? Já te peço desculpas. Mas será que você pode passar lá em casa e pegar as suas coisas? Passo, Raquel. Mas eu preciso saber se você tá bem de verdade. Tô, tô sim. Tô recuperada e graças a você também, que me ajudou tanto. E você trabalha com a Clara. Ela pode estar precisando de você. Você sabe que pode contar comigo, né? Eu sei. E assim que soube da separação dos dois, Clara já correu e foi contar pro Bruno. O Radu pediu ela em casamento e ela descobriu que não ama ele. Eu acho que você devia saber disso. Obrigado pela notícia. Tchau. Oi, com urgência. Eu já tava de saída. Oi, Bruno. Raquel, com licença. Eu soube que terminou com o Radu. A Clara contou, né? É, a Clara me deu toque, sim. Mas não foi em tom de fofoca, não. Ela só quer a nossa felicidade, Raquel. Eu sei. Claro, só quer a nossa felicidade mesmo. Eu te amo como desde o primeiro dia. Também te amo. Que bom. Então eu te peço uma coisa. Volta comigo. Não. Não? Você separou do Radu, disse que me ama e... Eu não podia brincar com os sentimentos de um homem tão bom como o Radu, Bruno. Mas também não vou mentir pra você. Não posso. Meu amor por você continua o mesmo. E mesmo assim, disse que a gente não pode ficar junto. Tem uma pessoa entre nós, Bruno. A sua mãe. O que é que tem, minha mãe? A sua mãe não me suporta. Me chama de Miss Quilombo. Tá sempre pronto pra me humilhar, Bruno. Se você fosse forte, forte mesmo, você teria me assumido desde o começo. Mas não. Por um motivo ou por outro, a sua mãe sempre ganhou, Bruno. Eu não quero viver a minha vida em guerra. Eu vou amar um outro homem que... Que não tem uma mãe eternamente contra mim. Ou que pelo menos seja capaz de enfrentar a família por mim. Preciso. Preciso ficar sozinha. E aí, depois dessa maravilhosa conversa, né? O Bruno resolveu ir enfrentar a mãe dele. Você vai pedir perdão? Você vai pedir perdão pra Raquel com tudo que você fez pra ela, mãe? Nunca! Você não vai ficar com a Raquel. Eu juro pro Deus, se você voltar com ela, eu tenho imaginação suficiente pra separar vocês dois de novo. É uma visita oficial, delegado? Raquel, a gente não precisa dessa formalidade, né? Eu queria saber se você tá bem. A gente não se vê mais. Tô bem. Tô ótima. Bruno decidiu convidar a Raquel pra sair e reforçar mais uma vez que ele não esqueceu ela. A gente não vai sair, Bruno. Eu não admito mais nada entre nós até a sua mãe mudar. Me pedir desculpas, mas de verdade. Mas eu te amo, Raquel. Não tem mais, delegado. Patrícia, você pode, por favor, fazer aqui uma ligação? A Raquel tá farta das suas tramóias, das suas indiretas. E ela só volta comigo se você pedir desculpas pra ela. Eu nunca vou pedir desculpas pra ela. Eu não tenho nada que pedir desculpas pra ela. Você fazia de tudo pra separar a gente, mãe. Não. Você chamava ela de Miss Quilombo, mãe. Você arruma. Você vai até a casa da Raquel comigo pedir perdão pra ela. Não, eu vou. Eu vou mesmo. Eu não vou me humilhar. O Bruno coloca a mãe contra a parede e diz. Ou ela pede perdão, ou ele sai de casa definitivamente. E como a Nádia não gosta de ver os filhos fora da asa dela, já sabe, né? Tudo bem? Pode entrar. Obrigada. Surpresa, dona Nádia. Surpresa tô eu, né? Nunca podia imaginar que eu fosse pisar aqui, né? Mãe, começou mal. Não, desculpe. Desculpe, fui sincera. Não é proibido ser sincera, é? Também não é proibido eu pedir que a senhora se retire. Ai, olha, eu mal cheguei, mal falei. Ela já veio com quatro pedras na mão. Calma, Raquel. Mãe, ela tem os motivos dela, né? Raquel, a minha mãe quer conversar com você. Pode sentar. Olha que delícia de sofá, hein? Garanto que lá no quilombo não tinha uma coisa boa assim, né? Você não tem jeito. Por favor, eu vou ter que pedir que a senhora se retire. Raquel, pelo amor de Deus, perdão. A senhora me pediu perdão. Desculpe, eu tô muito nervosa. Eu não sei nem como começo essa conversa. Eu não suporto mais, entendeu? Ver a tristeza do meu filho. Eu não suporto mais isso. Eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu maltratei você, Raquel. Fale o que eu tenho que fazer pra você me perdoar. Vem cá. Não precisa fazer nada, não. Então abraça. E depois desse abraço caloroso, né, gente? A Nádia até disse que estava se sentindo bem melhor. E eu não tava nem acreditando, né, gente? Que isso fosse verdade. Raquel, eu cumpri o nosso acordo. Trouxe minha mãe pra te pedir desculpas. Eu sei. Eu e o Bruno, a gente pode conversar depois, né? Amanhã? Tá certo. Que horas? Me liga. Quem sabe a gente almoça? Tá bom. Eu achava que, enquanto você não provasse pra mim que era capaz de trazer ela pra falar comigo, que a gente não poderia ficar junto. Eu achava que isso era um impedimento. Agora que ela conversou com você, não existe mais impedimento pra gente ser feliz. Meu coração me impede, irmão. Meu coração te impede? Aconteceram tantas coisas, Bruno. Tenho dúvidas. Você só pode estar brincando, Raquel. Diz que você tá falando não é verdade. Até que eu te peço desculpas. Raquel diz que todas as vezes que eles se separavam era sempre por conta de alguém, por conta de outra pessoa. E que dessa vez, realmente era por causa dela que ela era... Era ela que queria um tempo. Quero te pedir um conselho, mãe. Um conselho pra vida. Ele quer falar de amor. Eu sei. Que o Bruno me pediu pra voltar com ele. A mãe dele até me pediu desculpas, mãe. Acredita? Eu não sei, mãe. Eu não sei se eu gosto do Bruno. Como eu gostava antigamente. O Bruno é muito fraco. Você acha que ele vai continuar fraco assim? Essa história de você achar que o Bruno é fraco diante da mãe, esquece. Ser forte pelos dois. Eu também acho. Promete que vai se casar com o Bruno e que vai ser muito feliz? Obrigada, mãe. Não precisava muito ouvir sua voz. Eu tô sempre aqui, filha. Raquel, bora agora? Vamos lá. Melhor a gente ir, né? E aí, depois de ouvir a sua mãe, né, gente? A Raquel vai até a delegacia procurar Bruno. Pra quem pedir um tempo, eita que tempo rápido. Nicolau, eu tô cheio de bió pra resolver, cara. Se ela quer falar comigo, manda ela entrar. Tá bom, mas depois não fala que eu não avisei, viu? Será que não é importante, delegado? Ah, mas tem que entrar, né? Tô cheio de coisa, tô afundada com papel. Que eu sou uma tonta mesmo, por ter vindo até aqui. Raquel. Bom, geralmente é um homem que dá flores à mulher, mas eu quis inverter. Trouxe flores pra você. Colau, porque você não falou que era alguém que tem um especial? Eu tentei, mas levei pra uma, mãe. Eu nunca recebi flores de ninguém. Tô até com vergonha. Não fica, não. São as flores mais lindas que eu já recebi. E aí, gente, depois desse gesto tão lindo, não é nada melhor, né? O Bruno foi logo perguntando que dia que a Raquel queria casar com ele. O vestido não tá mais nem aguentando. Quer casar comigo? Quero. Eu te amo muito. Eu também te amo, Bruna. Eu te amo. Sozinha vou me acabar nessa espécie de tortura. Vamos colocar os pingos nos ios aqui, dona Nádia? A senhora fez de tudo pra atrapalhar minha vida com o Bruno, dona Nádia. A senhora só mudou, dona Nádia, porque nasceu um bebê negro na família. Ah, isso aqui eu acho. Acho que você é recalcada, sabia? Eu acho que eu posso ter exagerado assim um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas, poxa vida, eu sempre adorei você. Adorou. Ai, gente, pelo amor de Deus, o que passou, passou. Vamos virar a página? Eu vou me casar com o seu filho, porque eu sou apaixonada por ele. E eu pra você, Raquel. E com o tempo, a senhora vai aprender a gostar de mim e vice-versa. Nunca pensei em ter uma nora com tanta personalidade. Eu também aprendi a lidar com uma sogra. E eu quero dizer uma coisa, dona Nádia. A senhora vai cortar um dobrado se tentar atrapalhar eu e o Bruno de novo, viu? Eu vou fazer isso. Que bom. E aí, gente, depois dessa conversa nada mais que necessária, né? O Bruno ainda diz que Raquel pegou pesado com a dona Nádia. Até parece, né? Que a dona Nádia facilitou essa novela inteira. Pode entrar. Oi. Oi, dona Nádia. Tudo bem, Raquel? Tô surpresa. Tô surpresa por quê, menina? Você não vai casar com meu filho? Vim te fazer uma visitinha. Tô surpresa. Deve ter alguma coisa pra me dizer por ter vindo aqui. É que eu pensei em te dar um presente. Um presente de casamento. Uma coisa assim que simboliza o quanto eu estou satisfeita de você se casar com meu filho. Eu pensei em te dar o vestido de noiva. Tô mais surpresa ainda agora. É uma prova, Raquel. É uma prova de que eu aceito a sua união com meu filho. Quero que você seja uma noiva linda. Aceita, Raquel. Faço questão de dar o vestido. A altura da cintura, né? Isso, quatro, dois. Cintura. Quarenta. Meia nota. Pronto. Agora a Raquel quer um vestido simples e Nádia um vestido cheio de treco. Essas duas como inimigas são boas. Mas como amigas, gente, eu nunca pensei que fosse gostar. Pronto. Já botei o Marquinhos pra dormir. Me disse que quer falar comigo? Fiquei curiosa, Raquel. É. A senhora sabe que eu e o Bruno vamos nos casar apenas no civil, né? É, ele já casou uma vez no religioso, né? Não tendo casamento no religioso, não tem padrinhos, assim como na igreja. Ah, por quê? Não, vai ter padrinhos sim. Convida uma mulher ou um homem que você goste muito pra ser os seus padrinhos. Fica mais bonitinho o casamento. E aí, gente, a Raquel convida o sogro e a sogra, né? Pra seus padrinhos. Quem diria? Eu gostaria que eu sentasse. Ai, Raquel. Você tem me ensinado tanto, menina. É um gesto muito bonito, claro que eu aceito, imagina. Ah, me dá um abraço. Me dá um abraço. Que linda. Ai, linda. E como não poderia faltar a grande mãe no casório, né? Aí está o convite. Bom dia. Bom dia. A senhora é a grande mãe? Sim, sou eu. Por favor. A Raquel vai se casar. Eu estava esperando, ansiosa por esse convite. Ela me contratou pra buscar a senhora pro casamento. Faz questão que esteja presente. Eu vou estar. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui pela união de Raquel Custódio e Bruno Vasconcelos. Mesmo sendo um casamento civil, já que o noivo é divorciado, eu gostaria de dizer algumas palavras. Eu amo-te, Bruno. Viva e feliz. Viva e feliz. Até que, enfim, casados, né, gente? E depois aí do casório, a Nádia resolveu fazer um discurso. Ah, até que foi mais do que necessário, né? Eu fiz tudo pra separar esses dois porque... Porque ela era negra, né? Ela é negra. Alguns anos depois, ela reapareceu na cidade já como juíza. E eu, ao invés de admirá-la, de parabenizá-la, Eu fiz de tudo pra que eles não se reaproximassem. Mesmo sabendo que eles se amavam e que meu filho só seria feliz ao lado dela. Eu sei que eu perturbei muito a vida de vocês. Eu realmente, eu peço perdão. Eu sinto muito. E aí, né, gente, a Nádia também resolveu fazer um grande pedido, né, Para que os dois dessem bastante netos pra ela. Eu vou dar muitos netos pra você. Ai, que bom, eu vou amar os muito. Ai, que bom, eu vou amar os muito. Ai, que bom, eu vou amar os muito. Obrigada. Ai, que bom, eu vou amar. Ai, que bom, eu vou amar. Ai, que bom, eu vou amar. Tá aqui. Só isso. Casados. Finalmente. Finalmente. Não vai ser mais precioso. É, te ajuda a tirar. Casado. 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 Meus amores, essa foi a história da Raquel e do Bruno da novela O Outro Lado do Paraíso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Resolvi trazer inteira, até porque eu tinha postado no meu outro canal sem comentário nenhum e deu um B.O. danado. Enfim, estou tentando resolver, mas está aqui no canal, né, com comentários. E, gente, espero que vocês tenham assistido tudo e gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver mais histórias completas aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.